Vai fazer ENEM esse ano e quer saber como se preparar para as questões de ciências humanas? Veja as dicas do nosso especialista. Olá, sou Luiz Carlos, da plataforma SAS, e venho aqui falar com vocês sobre a área de humanas no ENEM. Sou professor de História e atuo aqui com um consultor pedagógico e também especializado na área de humanas. Vamos começar com História. A disciplina de História no ENEM vai trazer História Contemporânea, vai trazer História Antiga, vai trazer também Brasil Colônia, Brasil Império e História Política. Como esses tópicos se relacionam e como a gente pode estudar? Quando a gente pensa em História Contemporânea, a gente está falando dos períodos que vão a partir do Iluminismo e da Revolução Industrial. Então é muito importante a gente entender os impactos que esses movimentos sociais trouxeram especialmente para o Ocidente. E quando a gente vai olhar para o Brasil Império, a gente vai entender esse momento que o Brasil está sob o governo de Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Brasil Colônia também, dando um passo atrás, ele se apresenta e a gente tem que entender essas relações econômicas, sociais e políticas com Portugal. Em Geografia, a gente se depara com Geografia Agrária, com questões de Globalização e também com Geografia Urbana e Física. A Geografia Física é mais difícil, porque vai tratar de questões de nomenclatura, questões mais técnicas. As outras são mais políticas, por exemplo, Globalização e os impactos dos eventos mundiais na nossa sociedade como um todo. Então a gente precisa olhar isso de uma forma muito ética, nunca moral, sempre ética. Em Geografia Agrária, os impactos do agronegócio, tanto no meio ambiente quanto na vida das pessoas. Em Filosofia, o Enem vai trazer, certamente, Filosofia Antiga. E é importante que a gente entenda que a Filosofia Antiga tem muito dos conhecimentos relacionados à construção da democracia, à construção da cidadania, ali naquele momento. E também dos problemas contemporâneos, que também é um aspecto muito fundamental das questões de filosofia. Esses aspectos contemporâneos, nós vamos encontrar demandas como machismo, feminismo, homofobia, xenofobia, como que a sociedade lida com as questões mais afetuosas nesse momento. Então é muito importante a gente entender, estar conectado e saber, por exemplo, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, principalmente das demandas dos grupos minoritários. Em Sociologia, a série histórica traz questões ligadas ao mundo do trabalho e à indústria cultural. Basicamente, do que se trata? O mundo do trabalho vai tratar de como as pessoas se organizam dentro da divisão social do trabalho, como o trabalho impacta na vida e na organização das pessoas, a importância da empregabilidade e também a importância das questões ligadas ao universo econômico e social que o trabalho exerce. E nas questões ligadas à indústria cultural, nós podemos observar como que as diversas representações da sociedade brasileira se manifestam na cultura, na arte, no cinema, enfim, em toda a gama de representação cultural que a gente tem. São questões muito fáceis, normalmente, de interpretação. Bom, agora falando em dicas, é muito importante gestão de tempo. A gestão de tempo, ela vai fazer com que você se organize dentro da prova e que você não perca tempo. A pior coisa que pode acontecer é você se preparar um tempão para o Enem e você se perder na gestão de tempo e você não conseguir realizar a prova dentro daquele horário específico e você ter que chutar o gabarito, chutar, por exemplo, as últimas questões. Isso não dá certo. A melhor coisa é a gestão de tempo. Falamos em dois minutos e meio de média para cada questão de ciências humanas e de linguagens também. Dois minutos e meio. Algumas questões você vai responder em três, outras questões vai responder em um, mas a média, dois minutos e meio. Então, vale muito o exercício nesse sentido. Outra coisa, leia sempre primeiro o enunciado. As questões, elas são carregadas de textos. Esses textos são densos muitas vezes. Então, leia o enunciado primeiro, depois busque no texto os dados que corroborem com a sua percepção de resposta. Muito provavelmente, você vai ter uma ideia muito clara da resposta ali, lendo o enunciado. Outra dica também, você sempre pense que o seu discernimento na hora de ler é sempre ético, nunca é moral. O Enem é um teste ético. Então, vai haver ali uma das alternativas buscando o universo moral. Fuja do universo moral, que é muito importante para ti, mas ali é muito importante você ter o seu julgamento sempre ético. Gente, no mais, boa sorte e muito trabalho. Vamos pegar a reta final, pegar o raio-x Enem, olhar os tops das disciplinas, conteúdos, pensar na gestão de tempo, treinar, se alimentar bem no dia da prova e boa sorte. Nos encontramos lá no sucesso.